Ministério da Saúde de Rússia e Comissão Nacional de Covid-19 já se tornou em janeiro, registrou o caso de Covid-19 que está sendo recenido. O paciente se tornou composto em Rússia e Feto, não se tornou em Rússia e Indonésia, mas se tornou em Rússia. O cidadão se tornou assintomático, se tornou sintomas de Covid-19 durante a viagem, mas se tornou em Rússia e Feto, não se tornou em Rússia e Indonésia. Coordenadora-Geral da Comissão Nacional de Covid-19, Odete da Silva Viegas-Mossateten, paciente se tornou em rússia no lugar de estrangeiro, em Rússia e em Rússia, não se tornou em Rússia e em Veracruz. A idade de Rússia se tornou em Rússia e se tornou em Rússia e se tornou em Rússia e se tornou em Rússia. Passageiro-Sernê viaja em Rússia e nação Indonésia, mais Rússia e províncias em Rússia e em Rússia e Jakarta, Bandung, Maluku, Solo, Bali, Nokupan. E Siranê, Iha Atambua, Barak, Maca, Semana Tolo, Balun, Semana Rua e Kiikliu, Loron Rua. Siratama, Iha Timor-Leste, Iha dia 20 de janeiro. Total passageiros na Vemaktama, Hamutuk 118 pessoas. Iruzi 118 pessoas, né? Siramai, Iha Dili, Sirahela, Roto e o hotel na Vemaka destinado. Iha, Naincia, Maca, Hela e a Autocarantina. Sirahela e a Carantina, Hamut, Hanessan Hotel, Novo Horizonte, Hotel Times Square, Leocássia, Iequi, Né, Maca, Sirah, Né, Maca, Hela e a Carantina obrigatório. Carantina, Né, Maca, Autocarantina, Sirahela e a Iha, Hotel Timor Resort, Hotel Vila Verde. Passageiros, Né, Maca, Iha dia 20, Iha dia 21, Equipa Vigilância, Equipa Laboratório, Teste, Sua bacira. Tamba saída, Maca, Amitengke, Fote, Kedas, Teste, Bacira, Iha dia seguinte. Tamba normalmente, Itane passageiros, Iratama mai, Depois de 10 dias, Maita fote, Sample. Mais bem, Iha caso, Ihanê, Tamba, Itane passageiros, Iratama, Maioria, Balong, Iha teste, E depois balong, Iha mais, Sirena teste, Expirarona. Tamba, Iha dia 21, Ita sai, Sample, Ba, Ulu, Malo, 30 pessoas, Nevema, Ita reta, E, Ruzi, 30 pessoas, Ita detecta, 11 pessoas, Maka, Positivo. I, Sirena positivo, Iha, Positivo, Ita transporta, Kedas, Ba, Iha isolamento. Iha, Biba, Né, Odete informa, Catac, Ministério Saúde, Incorpora, Tan paciente, Na entolo, Ruzi, Isolamento, Vera Cruz. O, Ita declara, Na entolo, Mons, Recuperado. Significa, Cata, Ser na entolo, Né, Teste, Dalarua, Toto, Irmalo, Negativo, I, Orin, Loron, Ita, Ha, Ko, Altaba, Ita, Minha, Cidadão, Né, Ruane. Comissão Nacional, COVID-19, Hatote, Onacarta, Balíder, Partido Político, Sirrotu, Atotulun, Governo, Lihuzi, Sirane, Mensagem, Ba, Comunidade, O, Sintolo, Fulane, Cidadão, Né, Berre, Resultado, Atos, Toloresin, Cumulativo, Caso, Nen, Nuloresin, Recuperado, Fon, Tolu, Caso, Fon, San, Nuloresin, Ida, Atual, Baixa, San, Nuloresin, Hat, Total, Quarentena, Atos, Ruane, Nen, Nuloresin, Auto, Quarentena, Atos, Ida, Rito, Nuloresin, Ifizen, Yababu, Jacinto, Fuca, GMN.